Olá, aqui de volta o Boletim Alego News com as principais notícias da Assembleia Legislativa. A ampliação de categorias no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 está sendo amplamente discutida entre os parlamentares. A repórter Andréa Santana traz mais informações. Confira na matéria. A dificuldade do governo federal em vacinar toda a população e o atendimento ao público de determinadas categorias motivaram a apresentação de vários projetos visando a ampliação de grupos considerados prioritários na vacinação contra a Covid-19. Existem algumas profissões que são mais vulneráveis e que estão tendo mais morte que as outras. Por isso mesmo, apresentei requerimentos para trabalhadores da segurança, trabalhadores e trabalhadoras da educação, quilombolas e indígenas que estão contemplados no Programa Nacional de Imunização, mas muitas vezes não tem essa lei respeitada nos municípios por uma série de equívocos. Trabalhadores da comunicação, conselheiras e conselheiros tutelares. Muitas dessas pessoas têm se agarrado à sua fé, à sua religião, têm tido nos seus líderes religiosos uma pessoa para orientá-los, para poder direcioná-los, dando uma palavra de fé, de incentivo. E o dia a dia desses líderes tem sido isso, atendendo essas pessoas, acompanhando familiares no momento de luto, acompanhando pessoas nos hospitais internadas, pessoas que realmente, transtornadas, têm corrido até esses líderes religiosos para ter esse amparo. Não é concebível que o professor receba 40 alunos na sala de aula, ou que seja menos, sem ter sido vacinado. Alunos que vêm de todos os cantos das cidades, o professor não pode correr esse risco que também não pode ter a periculosidade dele transmitir o coronavírus para as crianças que vêm à sala de aula. Segundo o Plano Nacional de Imunizações, os municípios e estados têm autonomia para montar o seu próprio plano de vacinação, de acordo com a demanda de cada região, as características da população e as doses disponibilizadas. De acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde de Goiás, 976 mil doses foram aplicadas em todo o Estado na primeira fase de vacinação. Em relação à segunda dose, um pouco mais de 500 mil pessoas foram vacinadas. Quer conferir de novo essa matéria ou outras notícias da Assembleia Legislativa? Você pode acompanhar também em nosso canal YouTube ou no canal aberto 3.2 e ainda no canal 8 da Claro Net de Goiânia e Aparecida. A gente volta a qualquer momento. Continue com a nossa programação.